Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Rodada do final de semana, definiu as últimas equipes classificadas para a segunda fase do gauchão feminino. Primeiras partidas estão marcadas para a quarta-feira com a participação da dupla Grenal. Com o gol do artilheiro do Renato Nonato, a HFUC conquista o Hexacampeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. E mais, aqui no estúdio, uma conversa com Mariana Saraiva. Uma revelação é das provas de média e longa distância nas disputas de corrida do Estado. Bom dia! Começando aí mais um TVA Esportes. E muito bem, porque a gente vai abrir o programa falando de gauchão feminino de futebol. As gurias do Brasil de Farrubilha e do Elite estão classificadas para a segunda rodada, ou melhor, a segunda fase da competição, que começa já nesta quarta-feira com a presença da dupla Grenal. Quatro times entraram na última rodada brigando por vaga no Hexagonal. Mas quem fez a festa foram as meninas do Brasil e do Elite, que venceram seus óculos fora de casa. No caso das Verde Rubras da Serra, um triunfo tranquilo sobre o Vidal Pro por 5 a 1 no estádio Passo da Areia, zona norte da capital. Já as gurias do time de Santo Ângelo, em duelo direto pela classificação, levaram a melhor sobre o Cruzeiro, por 2 a 0, em plena arena cruzeirista em Cachoeirinha. Classificadas com antecipação, Juventude e Flamengo de São Pedro golearam na última rodada. As gurias do Yukuman fizeram 5 a 0 na visita ao futebol com vida. Já as Esmeraldas aplicaram 16 a 0 no Guarani de Bagé. A atacante Talita marcou mais 6, elevando a conta pessoal para 17 gols durante a primeira fase do campeonato. O jogo no campo da Frasli, em Gaxias do Sul, foi interrompido aos 25 minutos do segundo tempo, quando as visitantes ficaram com apenas 6 jogadoras em campo. A equipe da campanha começou a partida com 9 atletas e uma goleira improvisada, mas 3 delas apresentaram problemas físicos durante o duelo. O resultado da partida ainda não foi homologado pela Federação Gaúcha de Futebol. O Juventude terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento, 49 gols marcados e 3 sofridos. O hexagonal da segunda fase, já com Grêmio e Inter em campo, começa nesta quarta-feira, feriado de 20 de setembro. Com os seguintes confrontos, Grêmio contra Flamengo de São Pedro, Inter versus Brasil, enquanto Juventude encara o Elite. Bom, agora aqui no TV Esportes, vamos falar de corrida. A atleta que está se destacando aí, que é a Mariana Saraiva, jovem atleta que corre pela equipe Associação Noroeste Runner, de Juiz. E aí vem se destacando em diversas competições de corrida pelo Estado, diferentes distâncias. Boa tarde, bom dia Mariana, tudo bem? Boa tarde. Microfone. Bom dia. Bom dia, tudo certo? É um prazer estar aqui. É um prazer todo nosso te receber, conversar um pouquinho sobre o trabalho que você tem realizado. Só para a gente explicar aqui, primeiramente, tem uma medalha aqui no teu peito, algumas medalhas ali, Alimbá. Explica para a gente, essa medalha é dos Jubs, dos Jogos Universitários. É, dos Jogos Universitários Brasileiros, que foi em Brasília, em junho desse ano. Eu e as gurias ficamos em terceiro no 4x400 metros. Legal. Aqui tem, essa aqui é do Jergis, que eu ganhei a etapa final estadual em 2018. Acho que essa aqui é do estadual, eu acho que é desse ano, estadual do sub-20, estadual. E esse aqui é o troféu de mérito esportivo que eu ganhei ano passado na categoria corrida pela Prefeitura de Porto Alegre. Bacana. Bom, queria que tu falasse ali, a gente estaria o pessoal que te apoia também no programa Bolsa Atleta. Bom, tu moras em Aldorado do Sul, como é que começou a tua história na corrida? Tem influência tanto do teu pai quanto do teu irmão, né? O teu pai tá aí já, nosso aqui, te acompanhando. Mas como é que foi essa tua... Corre já faz um tempo, já faz, né? Sim. Dezenove anos recém-completados, parabéns. Ah, obrigada. Eu comecei a correr com nove anos, numa corrida aqui em Porto Alegre, a Poa Kids. E eu comecei a correr por conta do meu irmão mais velho, que começou a correr quando ele tava na época da faculdade. Daí ele treinava, assim, e começou a competir em corridas de rua. Daí eu ia junto e tal, depois com nove anos eu comecei assim, com onze eu comecei a treinar mais certinho. Daí foi aumentando os treinamentos, até hoje que eu treino seis vezes na semana. Legal. Como é essa tua rotina de treinamentos? Acontece em Aldorado do Sul? Sim, eu treino em Aldorado, numa praça que tem. É meio complicado por conta dos carros. Pois é, qual é a estrutura pra treinamento? É bem precária, porque na rua, né, não tem, por exemplo, eu faço obstáculo e acaba que eu não consigo muito, porque lá não tem os obstáculos, né, eu treino na rua e tem os carros passando, meio que competindo com os carros mesmo. Pois é, isso é bem complicado, né? Vale salientava a Prefeitura de Aldorado, isso dá uma olhada aí nessa questão. Correndo atrás da pista lá na cidade, que vai ajudar muita gente, né, o esporte escolar municipal lá. Bom, a tua especialidade qual é? A minha prova é os 3 mil com obstáculo. 3 mil com obstáculo? É. É, por que foi essa escolha? O que que definiu justamente essa, até mesmo por meio de treinos, o que que definiu? A gente tá vendo algumas imagens aí. Eu já fiz de tudo um pouco, assim, no começo que quando tu não tenta a prova definida, né, eu fazia de tudo. Depois eu comecei a fazer marcha, depois eu fui mais pra corrida e acabou que começou alto e tal, veio essa coisa dos obstáculos por conta da altura, né, que pra passar e tal, e eu comecei a ter facilidade nisso. Daí eu comecei a competir nos estaduais, nos brasileiros também, fazer obstáculo. E fui me destacando, assim, era no que eu mais, que eu ia melhor mesmo. Nas de pista, porque nas de rua não tem obstáculo, né, rasos mesmo. Mas isso eu também faço rasos na pista. 1.500, 1.800, 3.000, 3.000 com obstáculo, 5.000 também eu faço. 5.000 também? É. 5.000 é punk. É punk. O que que modifica até mesmo a questão de, justamente na questão de treinos, o que que tu faz de diferente pra uma prova de 3.000, uma prova de 5.000? O que que modifica até mesmo pra cada uma, assim? O que que te modifica até mesmo na semana ou até mesmo no período que tu tá te preparando pra uma prova? É que no geral são meio que 3 etapas de treinamento. Tem a rodagem, que eu faço nos sábados, normalmente 16 quilômetros, durante a semana, 3 vezes na semana ali, 8 ou 10, faço reforço na academia, 2 vezes na semana e os treinos de tiros que dão mais velocidade, principalmente nas provas mais curtas, 800 e também pra tu ter o pique no final, né, no sprint. E quem que te acompanha nesses treinos? Meus pais, eles vão todo dia comigo. Eles ficam no carro, daí quando eu tô com sede, eu vou lá e eles não moram. E tá, a estrutura. Por exemplo, como é que aconteceu justamente esse trabalho com a Injuí, né, a Associação Noroeste Runner de Injuí? Como é que foi esse encontro? Como é que eles te descobriram? Como é que foi esse, justamente também, te associar ao teu nome, né, o teu trabalho com a Injuí? Eu saí da equipe antiga que eu tava, em 2021, daí ia ter o estadual e foi muito rápido, daí eu fui com o meu treinador, Leonardo Ribas, meu pai e eu perguntamos sobre uma equipe pra eu me filiar, daí surgiu a Noroeste, foi muito rápido, eu tô com ele já faz dois anos, completou mês passado, retrasado, se eu não me engano, e vem sendo muito boa, uma equipe muito boa, que apoia muito, principalmente as crianças, por conta lá da região Noroeste, né, que não tem a pista lá de atletismo também. E estão se destacando, né, nessa associação. Nível brasileiro, tá bem legal a equipe, e é uma equipe muito nova, de 2019. Ufa, pouco tempo, quatro anos, no máximo. Sim, muito nova, vem se destacando já, assim. Legal. Bom, o Leonardo Ribas é que te acompanha também nos treinos, ali em Eldorado do Sul e... Ele me manda os treinos, né. Tá. Faz, eu treinei com ele quando eu era mais nova, depois fiquei um tempo sem treinar com ele e voltei faz dois anos também, e é um treinador excepcional, assim, faz, nossa. É o melhor, que eu... Bacana. Bom, como é que tá esse ano agora, 2023? O que que tá previsto pra esse ano até de provas e competições aí? Mês que vem vai ter o estadual adulto. Tá. Na Sojipa, e eu não sei ainda as provas que eu vou fazer, acho que eu vou fazer os obstáculos, que é a minha prova mesmo. E tem as corridas de rua, que mês que vem, principalmente, vão ter várias. Essa semana, agora, sábado, vai ter a Poa Night, que eu vou fazer os três quilômetros. Ah, aqui em Porto Alegre, né? Sim, é lá no Barra, eu acho, se não me engano, perto do Barra. Mas mês que vem, principalmente, vão ter muitas competições. O estadual, toda semana vai ter alguma corrida de rua também. E até o final do ano, aí, direto, correndo. Várias rústicas. Várias rústicas, legal. Maravilha. Bom, mas, então, o pessoal pode te acompanhar, justamente, aí, dessa trajetória. Competições, teve sub-20, jogos universitários, quinto lugar na Maratona de Porto Alegre, foi destaque, né, na Maratona de Porto Alegre. Então, show de bola. Mariana, olha, parabéns, boa sorte para ti, tudo é bom, e a gente espera conversar mais vezes aí, futuramente, tá bom? Muito obrigada. Valeu, obrigado. Prazer estar aqui. Todo nosso. Muito bem, vamos lá falar de conquistas também por aqui, porque a HFUC, de Canoas, conquistou no domingo o Hexacampeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. E a equipe atuou sem Luan e Ricardinho, dois aí de seus principais jogadores, e eliminou as atuais campeões das semifinais. A Associação Gaúcha de Futsal para Cegos derrotou a Associação Mato Grossense de Cegos por 1 a 0, conquistando a taça da competição realizada em São Paulo. O pivô, Nonato, fez o único gol do jogo. A conquista tem um sabor especial, né, conta da dificuldade que a gente passou, perdemos o nosso presidente no ano passado, infelizmente, nesse mesmo ano não conseguimos um título para homenagear ele, mas esse ano conseguimos e com certeza, onde ele estiver estará muito feliz. Então, foi uma conquista muito especial para a gente. A conquista do time de canoas da Grande Porto Alegre veio com uma campanha invicta. Na primeira fase, foram dois empates e uma vitória. Nas quartas de final, o time eliminou a Associação Desportiva de Futsal do Distrito Federal ao vencer por 1 a 0. Na disputa semifinal, passou pelo campeão de 2022, a Associação Paraibana de Cegos, a Apace, na cobrança de pênaltis. Na decisão do bronze, os paraibanos derrotaram a Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul por 2 a 0. O técnico da Agafuc, Rafael Astrada, avalia a campanha do Exa. Cara, perdendo o Henrique Cardinho é complicado, realmente. A gente tocou nisso no primeiro dia do jogo só, esquecemos eles. A gente estava com uma equipe aqui, nunca esquecendo, com dois cartões do mundo agora, 20 dias atrás, para a gente, dois monstros. A equipe vem trabalhando. Assim, é um trabalho, realmente. A gente conseguiu esse ano homenagear o Pedro ano passado. Eu estou de minha mãe agora há pouco tempo. Então, realmente é um trabalho feito. É campeão! Muito show aí. Parabéns à Agafuc, parabéns à Austrada. Maravilha. Bom, o final de semana foi de definição dos classificados da primeira fase da série ouro de futsal da Federação Gaúcha da modalidade. Passaram para as quartas de final do campeonato os oito melhores times da fase anterior. A líder Iesco aplicou 6x2 no São José de Cachoeira do Sul. A Ser Santiago, vice-líder, também venceu com placar de 1x0 sobre o Paulista, gol do Pedrinho. A equipe somou 31 pontos. A terceira colocada, a BF, também ganhou e fez 5x2 na UFSM. Na disputa do oitavo lugar e última vaga para a segunda fase, a Ser Triunfo fez 13x0 na lanterna a VGF e passou para as quartas de final. A Rio Grandense estava na disputa e triunfou sobre a BGF de Pento Gonçalves por 5x1, mas perdeu a oitava posição no saldo de gols. Com isso, os classificados para as quartas de final da Série Ouro ficaram definidos. Iesco Cerceza, Ser Santiago, ABF, São José, União Independente, BGF, AAPF, UFSM e Ser Triunfo. Os jogos da fase de mata-mata estão previstos para acontecer nos dias 7 e 21 de outubro. Muito bem. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradecendo aí a companhia de todos e todas. TV Esportes retorna amanhã às 15h para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.